Boa notícia, você tá na linha de sucessão de um duque. A má notícia é que tem umas oito pessoas na sua frente. E apesar de ser de uma família nobre, você é um membro pobre e rejeitado. De quantos parentes você estaria disposto a se livrar pra ganhar o título? Oi, eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Lewis precisa eliminar oito pessoas pra se tornar o novo duque Dascoin. Sua mãe foi renegada pela família quando escolheu casar por amor com um músico italiano. E logo ficou viúva. Aí a vida deles ficou muito difícil. Quando a mãe morre e os parentes negam seu pedido de ser enterrado no jazigo da família, Lewis decide se vingar e começa um plano pra eliminar cada um dos membros da família. Essa é a trama de As Oito Vítimas, comédia policial de 1949, que além de um roteiro inusitado, tem como chamariz a presença de Alec Kino, o eterno Obi-Wan Kenobi, fazendo todos os membros da família Dascoin. Ou melhor, todos os membros a serem assassinatos. E tu aí pensando que o Ed Murphy era pioneiro nesse negócio de interpretar todo mundo da família. Baseado no livro Israel Reign, The Autobiography of a Criminal, de Roy Horniman, o filme tem um bom ritmo apesar da sua idade. E da atuação mais marcadinha e pomposa, típicas dos filmes da época, além, claro, de assassinatos criativos e um desfecho inusitado. É uma das boas surpresas dessa lista e vale a exceção. Me conta aí, quantos personagens de Alec Kino você conhece? E não esquece de curtir, compartilhar e seguir para descobrir outros bons filmes.